DJ Mangalha Júnior Eu acabei todas as bebidas quentes aqui de casa E ainda mantenho o teu lugar na nossa mesa Tenho no aparelho em modo repite a nossa música Como arrancar do coração essa tristeza E vejo vídeos dos nossos melhores momentos Quando sorriamos como se não houvesse amanhã Procuro remédio pra curar meu sofrimento E aqui em casa até das paredes tenho vergonha Estou que nem um farrapo, mana bate no fundo Tua partida dói e bate como um martelo na minha cabeça Sentir tua falta é a minha pior doença E na madrugada faço tantas rezas pra você voltar Por amor da santa, essa dor um dia me mata E vejo vídeos dos nossos melhores momentos Quando sorriamos como se não houvesse amanhã Procuro remédio pra curar esse meu sofrimento Aqui em casa só vejo a tua sombra Estou que nem um farrapo, mana bate no fundo E quando foste o meu mundo desabou Estou que nem um farrapo, mana bate no fundo E quando foste o meu mundo desabou Aqui, onde havia alegria ficou tristeza Aqui, onde havia sorriso ficou lágrima Aqui, onde havia olá ficou lixo Aqui, aqui Chamaram-me de banana Por causa da amboana Dizem que ela não me ama Mas meu coração só chama Ana, Ana, Ana ué, Ana ué Ana, Ana, Ana ué Tua beleza é um boana É mesmo o que me fascina Eu olho naquelas pernas Oh, mano, não vale a pena Tua beleza é um boana É mesmo o que me fascina Eu olho naquelas pernas Oh, mano, não vale a pena Ana, Ana, Ana ué Ana, Ana, Ana ué Mais um são dois Nós nascemos um pro outro Deus profetizou o nosso encontro Pra espalhar a mão Aonde você for Eu vou Eu vou Sou fã do teu beijo Te juro não vejo A hora de te levar ao altar E jurar perante a terra e o mar Que te amo só à toa Você é minha pessoa Ah, ah Estátua, ninguém se mexe Vamos congelar esse momento Nosso amor está no ponto De melhorar estrada Estrada Estátua, ninguém se mexe Vamos congelar esse momento Nosso amor está no ponto De melhorar estrada Estrada, estrada Você é o único doce que não enjoa Contigo, meu amor, o tempo voa Vou pedir adeus Pra congelar esse momento E poder viver contigo a vida inteira Sou fã do teu beijo Te juro não vejo A hora de te levar ao altar E jurar perante a terra e o mar Que te amo só à toa Você é minha pessoa Ah, ah Meu coração é sábio Porque te escolheu para amar Meus lábios gênios Porque descobriram Na tua boca O sabor da vida No teu ser A minha alma gêmea E eu que julgava saber o que é ser feliz Lá veio você me ensinar como aprendiz Que quando se ama A gente reatoa Por mais longo que seja o dia O tempo voa Vou darte tudo Da minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Vou dar-te tudo Vou dar-te tudo Vou dar-te tudo Da minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Estou tão feliz que vivo a cantar olá Estou tão feliz que vivo a cantar olá Minha alma andou perdida por aí Até você chegar e me mostrar As coisas mais boas do mundo, a cura das minhas feridas Juro que eu dou-te tudo, o céu e as estrelas Só pra te fazer sorrir, só pra te fazer feliz Meu amor, meu amor Vou dar-te tudo da minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Vou dar-te tudo da minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Estou tão feliz que vivo a cantar olá Estou tão feliz que vivo a cantar olá Estou tão feliz que vivo a cantar olá Quando o filho dele em casa tá doente Eu também choro Quando ele fica triste em casa Eu também deprimo Eu sei que ele só vem Os domingos e as segundas Mas eu lhe amo mesmo assim Eu lhe amo mesmo assim Não me faltam homens que queiram me dar o anel Mas a verdade é que com ele eu me sinto Como se tivesse subido ao azar Desculpa, sou eu Eu sou a outra Também mereço Ser feliz Oh, meu senhor Ai, 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 ai Também mereço Ser feliz Eu mereço ser feliz Quando o filho dele em casa tá doente Eu também choro Quando ele fica triste em casa Eu também deprimo Eu sei que ele só vem Os domingos e as segundas Mas eu lhe amo mesmo assim Eu lhe amo mesmo assim Não me faltam homens que queiram me dar o anel Mas a verdade é que com ele eu me sinto Como se tivesse subido ao azar Desculpa, sou eu Eu sou a outra Também mereço Ser feliz Oh, meu senhor Ai, 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 ai Também mereço Ser feliz Também mereço Ser feliz Se te meteres na minha vida Amor vai ter que ser pra valer Pois eu já me cansei de sofrer Eu quero alguém que saia as minhas feridas Que seja linda pra chuchu Pra eu poder aparecer Pra eu poder aparecer Evitar problemas Não complico o sistema Então pede pra mamãe Então pede pra mamãe Então pede pra mamãe Pra eu poder te namorar E poder te procurar Sem o papá Sem o papá te galhar Vim devolver a mão da vossa filha Ai, 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 ai Já não dá pra continuar Já não dá pra continuar mamar, desculpas peço Ela cozinha muito bem, eu é que não como em casa Ela me espera toda noite, eu só chego a madrugada Ela me trata muito bem, eu é que me zango à toa Os meus socos foram Eu sou da rua, eu sou da noite, eu sou da aguenta Eu sou do corpo, eu não mereço, eu não mereço É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar Porque é que tudo tem que ter um fim Queria ser surdo, para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, 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 adeus Deu fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar Porque é que tudo tem que ter um fim Queria ser surdo, para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus E as promessas que fizemos, os filhos que não tivemos A casa que não construímos, como eu vou fazer? Eu quero saber, eu quero saber Pra onde vão os sonhos, pra onde vão os sonhos Porque é que tudo tem que ter um fim Queria ser surdo, para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Esteja-se a ser feliz, com esse outro alguém É que hoje, bateu uma saudade Eu resolvi ligar, pelo não estar incomodado Está tudo bem, está tudo certo, amor Pois a vida é mesmo assim E sinto pela tua voz que estás feliz E pelo menos você conseguiu o que você quis E eu ouço choros de crianças E me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo Eu ainda sinto muitas saudades Saudades A noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades A noite eu choro de verdade Eu no princípio era tão bom Você jurava que me amava Você lutava ao meu lado Tudo era mais fácil pra fazer Acreditava que ia vencer Uma casa ia te dar Ter um filho com você E ter o prazer de dizer Minha mulher 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 Não tinha dinheiro pra gastar Nem joias pra te dar Só tinha flores que arranquei No vizinho pra te oferecer Não tinha carro pra te levar Nem monta de quatro pra rolar Só tinha uns troco pra te levar E eu tô caro na marginal Iberumar 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 Tá doer, eu juro, está difícil Oh, meu amor, abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Meu amor, abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Por uma noite de prazer Estou a perder a vida feliz Se eu soubesse veio tarde Te magoei na verdade Não tive razão Foi tudo em vão Por que te veste sempre aqui Ao meu lado Nem eu mesmo sei porquê Alô família Quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela Alô amigos Alô amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela A vida é minha A vida é minha O corpo é meu O coração que está sofrendo também Todo mundo me dizia Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas ninguém via Mas ninguém via Que aos poucos eu morria Morria Eu até bem que podia Eu até bem que podia Diga-se ela um ou dois dias Mas como fazer Como enganar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Sente O som do batimento Do meu coração O som do batimento Do meu coração Yeah Yeah Baby por ti eu fumo canja Viro Rastafari Baby por ti eu fumo canja Com a pé até o Dubai Será que você não vê que eu te amo pra valer E tudo o que eu tenho aqui dentro é amor Miúda Miúda presta atenção Na história dessa canção Fiz para ti Pra exprimir o meu amor Amor Bem, bem por ti eu fumo canja, vou a pé até ao Dubai Eu sei que errei feio, mas infelizmente só mais tarde o arrependimento veio Amor, te causei muito sofrimento, matei toda a confiança que tinhas em mim Amor, eu sei que eu não posso exigir, mas eu ordeno por favor, não vai embora Amor, se você partir, juro com Deus não vou aguentar, juro com Deus não vou aguentar Amor, se você partir, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar Me dá um castigo, me xinga, me bate mulher, mas não vai embora Então briga comigo, me dá um castigo, faz o que você quiser, mas não vai embora Amor, se sair por essa porta, a minha banga vai acabar Vou ficar fusco no mercado Se sair por essa porta, a minha banga vai acabar Vou ficar fã e tal, eu sei que errei feio, mas infelizmente só mais tarde o arrependimento veio Então briga comigo, me dá um castigo, faz o que você quiser, mas não vai embora Então briga comigo, me dá um castigo, me xinga, me bate mulher, mas não vai embora O meu dinheiro sem ti não é nada A minha casa sem ti não é nada Os meus carros sem ti não são nada Não são nada, não são nada Chuchu, me desculpa por já não ser como era antes Canucas são malambas da vida Eu troquei o beijo da manhã pelo dongue pra ir trabalhar Os canucos lá na escola não parar E o padrão que guarda o salário no quinquilê E eu demoro boete meses pra receber o vencimento Minha vida está sem sal e eu ganho muito mali Sou vizinho do vizinho que diz que a vida mudou Ontem mesmo me esqueci de dizer que te amo Porque o jardim que me lembrava se alterou Norte e sul é geografia Me lembra uma fotografia Da nossa felicidade Que tu tenta reparar Oh, oh, oh Tandenguetas aí, bem Oh, oh, oh Tandenguetas aí, bem Oh, oh, oh Chuchu, você me faz sorrir à toa E a minha vida é tão boa Contigo ao meu lado Eu esqueço das malambas Chuchu, você me faz sorrir à toa E a minha vida é tão boa Contigo ao meu lado Eu esqueço das malambas Aquele candengue que eu fiz lá fora, mamá E o rio da cunha já disse São malambas da vida Você Ai, você Você É que me mata, mamã Você Ai, você Você É que me acaba, mamã Você Ai, você Você É que me mata, mamã Eu já sofri E tranquei meu coração Só podia ser você Pra reabrir amor Eu já sofri E tranquei meu coração Só podia ser você Pra reabrir amor Mas eu te peço Não me faz sofrer Ai, por favor Não me faz chorar E mudo Pra te ver Sorrir ao meu amor Mudo Pra te ver aqui Perto de mim Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Eu dava tudo, tudo pra te ver feliz Música Como eu te quero, como eu te quero aqui Como eu te amo, como eu te quero, como eu te quero aqui No tempo do Quasapuruei, Maria não conhecia a Donarei Era tudo por amor e quando se amava se davam flores No tempo do Quasapuruei, nosso saudoso Quanzobidiê Só bastava cinquenta cimbeu pra comprar piteu No tempo do Quasapuruei, Gasparito não era ambi Se comprava na loja do povo e o povo comia Se comprava na loja do povo e o povo comia No tempo do Quasapuruei, alambamento era tradição Garrafão de vinho na mão e na carta cinquenta cimbeu Hoje quando eu fico esperto é, mamá ué, mamá ué Na carta do pedido a correr embora a Dólari, ué Vamos parar aonde, mamá? Hoje quando eu fico esperto é, mamá ué, mamá ué Maria não quer flores, quer embora aí desce ver a cruz Vamos parar aonde, só me resta de chorar e mamá ué Só me resta é chorar e mamãe Só me resta é chorar e mamãe Só me resta é chorar e mamãe Maldelece, tem mochima na saudade Daquela dama que do nada foi embora Deixando marcas e cara de solidão Deixou Cauêle e Frida no coração Seca, coragem papá Agora tua vida é só chorar mas é Chora, 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 chora noite e dia Procurando primazita que do nada foi embora Chora, 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 chora noite e dia Procurando primazita que do nada foi embora Ai, ai, é dor, é dor, é dor e sofrimento papá Ai, ai, é dor, é dor, é dor, é dor e sofrimento papá Corpo tipo Beyoncé Estão a falar tem feitiçoe Chegadou que mata home Am mamãe, tamivé Ou kami brasile, vi все Chuinká Ou, chuinká Ele é bomba, ele é muito Bomba, ele é bomba, ele é muito Bomba, ele é bomba, ele é muito Bomba, ele é bomba, ele é muito Bomba Teu beijo rainha tem sabor mamãe Vem me dar o teu canoio Encoste em mim, cuida-me mamãe Não deixe o tempo ir embora Teu beijo rainha tem sabor mamãe Vem me dar o teu canoio Encoste em mim, cuida-me mamãe Não deixe o tempo ir embora A vida é curta mulher E o amanhã pertence a Deus A vida é curta mulher E o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá-se calinguindon Me encosta na parede Me dá-se calinguindon Me dá-se calinguindon Põe açúcar na passada Me dá-se calinguindon Me encosta na parede Me dá-se calinguindon Me dá-se calinguindon Me dá-se calinguindon Me dá-se calinguindon Dindom, você tem dom, mamá De alegrar o meu coração Dindom, você tem dom, mamá, mamá, mamá De alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Me dá açúcar, lindom Me encostar na parede Me dá guaguará Me dá chogolosa Chogolosa Põe açúcar na passada Me dá escalinguindom Me encostar na parede Me dá guaguará Me dá chogolosa Chogolosa Dindom, você tem dom, mamá De alegrar o meu Coração Dindom, você tem dom, mamá, mamá, mamá De alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Me dá escalinguindom Me encostar na parede Me dá guaguará Me dá chogolosa E aí fogolosa Aí, põe assim, me dá as calinhas, me encosta na parede Me dá por fora, aí, e aí, e aí, e aí Embarquei com vinte anos, de cabina pra Luanda E num barco a vapor, é se a minha vida anda Eu vi Luanda, tão bonitão, em pleno carnaval Parar em plena rua, e no meio do quintal Eu vi bonitas, beçanganas, nos grupos a desfilar O chocas, o tambor e a de cansa, e a puita a improvisar Vi marítimo da ilha, vi meu clube pré-deleto E um homem do mar como eu E em meio, analfabeto Eu vi Luanda, tô nem festar Mas eu sou homem do mar Será que eu vou morrer? Eu sou de amar, Maria Pra sempre vou sofrer Por não poder te ter A voz que faz meu choro Lamento o teu namoro Verdades eu te juro Sou grito e fico roubo Pô-pô-pô-pô-pô-poru Pô-pô-pô-poru Pô-pô-pô-poru Esse amor que me doi Meu coração destrói O que fazes, Maria? Não vi passar um dia Te vi esquinar no bebo Com a andar escaldante As seios tipo mambo Sou pra te ver sorrir Toda a mais linda flor Eu faço com de cantar A dama cor de rosa Minha viola chora Você não me agora Pois é nessa hora Ai que o artista chora Deixa-me sentir Teu gemido bastardo Deixa-me provar Tua boca da ilha Deixa-me clorir Esse dia tão escuro Deixa-me, deixa-me Deixa-me, ai deixa-me Popopopuru 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 Que linda boa Como um milho O povo todo olhava Agora Agora Guapombucha Guapombucha O povo todo olhava Agora Guapombucha O nome dela O nome dela era Boazuda Bomba do bairro Ninguém que lhe aguentava Mamá Guapombucha Era só Vidinha Mulata O nome dela era Boazuda Bomba do bairro Ninguém que lhe aguentava Mamá Avacalhava Todo mundo Na bandula Oué Tum 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 A vida dela era Só com uns Moatas Inha Na bicha O famoso Generão Na Na banda Ninguém que lhe aguentava Mamá Boazuda Maria Era só Que zomba Na praça E o tempo Passou E hoje Tem saudades Do tempo Em que todos Homens E alegria Olhar O remorso Mamá Hoje Mais solterá E os tempos Surgiram E E aí Ruga E vieram Dragueje Dragueje Hoje Está La Cardé Outro Orangongu Boa matéria No jornalé Apreciada Por bons Leitores Mas gastou Todo o papel Boa Como um milhão O povo todo Olhava Agora Boa Boa Pombucha Boa Como um milhão O povo todo Olhava Agora Boa Boa Pombucha Oh Mariana Não tenho dinheiro Nem ouro Nem ouro Mas meu amor É verdadeiro Faço rosas De papel E tenho Semba Na ponta Do pé Não tenho Ouro Nem prata Mas sei Os truques De moata Faço Rosas De papel E tenho Semba Na ponta Do pé Meu dinheiro Não chega Pra te levar Nas terras Do tio Sam Posso te levar Nos Estados Unidos De Viana Nas Na chicala Beira Mar Ouvir O Cota Sam Aguana Escuta Minha História Morena Ele pode Ser Rico E te dar Uma vida De luxo Mas não Vai te levar A ver O pôr Do sol Da Bahia Azul Além Disso Sou amigo Do Paulo Flores E o Cota Ponga É da Minha Confiança Inventaram Um Simba Pra eu Puder Ficar Contigo Inventaram Um Simba Pra eu Ficar Colado Aqui Inventaram Um Simba Pra eu Puder Ficar Contigo Inventaram Um Simba Pra eu Ficar Colado A Ti Oh Mariana Não Não Tenho Carro Remota Minha Matrícula É AP Mas prometo Escrever Teu nome No chão E te levar Na passada Da minha Vida Para Inventaram 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 Um Simba Pra eu É chegada a hora De colocar as sementes pro futuro Construir um país mais seguro Uma Angola de todos nós e para todos nós Vamos fazer a nação massificar a produção nacional Rumo à autossuficiência Tornando a nossa pátria mais prosperar Investir na nossa terra, gerar empregos Sem real produzir um país mais seguro Uma Angola de todos nós e para todos nós Vamos fazer a nação massificar a produção Semear, produzir e crescer para amanhã Uma Angola de todos nós Semear, semear, semear Para o futuro cuidar Semear hoje Para colher amanhã Rumo ao trabalho A Angola de todos nós e para todos nós Que tem sede de vencer Projetar, semear, 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 semear Para o futuro cuidar Para o futuro cuidar Para o futuro cuidar Uma Angola de todos nós Mangania, junho Mangania, junho Mangania, junho Investir na nossa terra